Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, dá uma dica bem interessante para vocês, para quem está viajando, para quem vai vir para a Europa, ou vai viajar para qualquer outro lugar do mundo, em relação à internet. Você já imaginou chegar num novo país já com internet, sem precisar pagar homing? Saiba que isso é possível. Saiba que existe uma maneira muito fácil, muito tranquila de você fazer isso, e sem um custo muito alto. Nesse vídeo, eu vou falar para você como eu faço para ter internet em outros países, quando eu faço as minhas viagens. É uma coisa muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Eu já tenho viajado por vários locais aqui da Europa e pelo mundo, e um dos grandes problemas que a gente tem, normalmente, quando chega num lugar novo, é a questão da internet. Qual o grande problema? Você chega no local, e você precisa ir procurar para comprar um chip do local, para você ter acesso à internet daquele lugar. Só que quando você chega no aeroporto, você está sem internet, e você acaba tendo que procurar um chip dentro do próprio aeroporto, pagando bem caro por esse chip. Mas qual seria a alternativa para você chegar já no local com internet? Muitas pessoas já utilizam os dados de homing, quando estão em outro país. Tem algumas pessoas que têm alguns planos que já estão incluídos, a utilização de internet em outros países. Mas, normalmente, isso são planos que são mais caros, e, às vezes, você tem que alterar o plano quando você está viajando e tudo mais. Uma maneira muito fácil, muito simples de resolver isso, é através de um novo serviço que nós temos agora, por causa da questão da evolução da tecnologia, que é um chip virtual, o E-SIM. Eu já usei isso quando eu fui duas vezes para a Espanha, quando nós fomos para a Inglaterra, e quando eu e a Júlia fomos para a Coreia. A gente utilizou um E-SIM. Eu usei da Olafly, que foi muito importante porque, quando nós chegamos nos locais, nós já tínhamos acesso à internet, já podemos nos conduzir ao local para fazer nossos translados, já sabíamos, já tínhamos acesso ao Google Maps, a toda a questão da internet. Gente, isso faz toda a diferença quando você chega num lugar novo, porque quando você chega num lugar novo, você precisa ter informação, você precisa ter acesso a coisas que, no cotidiano, você já está acostumado a usar, e, de uma hora para a outra, você fica sem. E é muito bacana, porque você chega no aeroporto, você já pode ativar o seu E-SIM e começar a ter utilização de dados para você poder ter acesso à internet. Isso faz toda a diferença, pessoal. É muito diferente você chegar num país diferente, um lugar que você não conhece, e já ter acesso à internet. Não precisar sair pelo aeroporto procurando para comprar um cartão para você colocar no seu celular. Eu usei várias vezes já, e foi muito bom. Como eu já falei, eu usei a Olafly para todas as vezes que eu tive em outros países. E fui gratificado agora com o contato deles para a gente poder fazer uma parceria para eu divulgar também o serviço deles. É muito importante, pessoal, vocês entenderem que eu só faço parceria, eu só indico produtos e serviços que eu uso e que eu realmente acredito. E a Olafly é um serviço que eu realmente usei em praticamente todas as viagens que eu fiz e realmente funcionou. Como é que funciona? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição onde você vai entrar no site e já vai ter um desconto de 5% e você vai poder checar quais são os valores da internet em cada um dos países ou você pode até contratar um pacote para a Europa como um todo. Por exemplo, se você vir para Portugal e vai para a Espanha, vai para outros países, além de Portugal, você contrata um pacote para a Europa e aí você já tem internet por onde você for, em qualquer um dos países que você for. Como é que funciona? Você vai entrar, vai fazer o plano e vai baixar o seu eSIM. Quando você quiser, você vai instalar ele e quando você precisar utilizar a internet, você vai entrar no seu telefone, no seu telemóvel, no seu celular, vai alterar o chip que você está usando e vai usar os dados que você tem disponível a partir do chip que você comprou. Muito simples, né? É um processo bastante simples, muito mais fácil do que ficar trocando chip, tira um chip, coloca outro chip, aquela complicação toda que o pessoal já sabe como é que é. Então, é uma solução bastante interessante para quem está vindo aqui para Portugal ou está vindo para a Europa para conhecer e, às vezes, até para quem está vindo morar, para começar já com internet por aqui até para quando você decidir qual vai ser a operadora que você vai usar, qual o plano que você vai usar aqui na Europa e aqui em Portugal. Um dos aspectos mais importantes dessa parceria é que é um produto que realmente faz sentido para quem vai viajar, faz sentido, faz muito sentido para quem vai vir para Portugal, para visitar Portugal ou até para morar. Imagina você chegar aqui e já tiver internet no seu celular, já vai facilitar a sua vida aqui para você se deslocar, para você fazer as pesquisas que você precisa, até para entrar no WhatsApp, se comunicar com as pessoas do Brasil, se comunicar com outras pessoas aqui de Portugal ou de onde você estiver. Você imagina quantas possibilidades você começa a ter no simples fato de você descer aqui em Portugal ou em qualquer lugar do mundo e já ter internet. Isso faz toda a diferença. Eu comecei a usar o eSIM e a OlaFly depois que eu cheguei aqui em Portugal e comecei a viajar por aqui. Porque logo que eu cheguei, eu desci no aeroporto e fui na busca de comprar um chip diretamente no aeroporto. É uma agonia você ter que estar correndo e procurando um chip, sentar, trocar o chip no seu celular. É uma coisa bastante chata que acontece quando você está chegando em outro país. E você já está com aquela angústia, aquela ansiedade. Talvez, se você vir já com um SIM, já vir com uma internet, pode minimizar muito essa ansiedade que você está passando logo que chega num país desconhecido, num país novo. E quais são as grandes vantagens de eu fazer a parceria com um serviço de internet como o da OlaFly? Primeiro, é poder passar para vocês um produto que realmente eu confio, um produto que realmente eu já testei, que eu uso e que é muito bom. Segundo lugar, com essa parceria, eles vão me dar descontos para as viagens que eu vou fazer aqui na Europa ou para qualquer outro lugar do mundo. Eu tenho um projeto muito bacana que no futuro eu vou passar mais informações para vocês de como eu vou explorar mais a Europa. Mas isso aí fica, são cenas para os próximos capítulos. E para você me ajudar é muito fácil. É só clicar aqui embaixo no link e ver qual é o tipo de internet que você precisa ou guardar o cupom KIST que você vai ter o desconto e no futuro também vou poder ter descontos quando eu utilizar o OlaFly pelas minhas viagens pelo mundo. E se você tem algum produto ou serviço que faz sentido para o meu público, faz sentido para mim, mande para mim um e-mail. Logo abaixo vai ter, na descrição vai ter o link da OlaFly para você ver os produtos que eles têm, os serviços e os preços que eles têm. O segundo contato vai ser o meu e-mail para parcerias. Se você tem algum produto ou serviço que faz sentido para o meu canal, para os meus inscritos, para os meus membros, faça contato comigo, talvez a gente pode fazer uma parceria bacana. Eu já recusei muitos produtos e serviços que não têm nenhum tipo de conexão nem comigo, nem com o meu público, então fica muito difícil, mas eu gosto de fazer parcerias com produtos e serviços que realmente agregue, produtos que façam sentido para o meu público e para mim. Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto